Música Essa mulher é muito guerreira, ela governou oito anos e ainda elegeu o candidato dela aí. E o povo está dizendo aí afora que vai ter candidato a convêncio do Estado de Maranhão. E se o Maranhão quiser uma candidata aqui, cumpra um mandato com verdade, com palavra, essa aqui é uma. Música